Vai lutar, eu tenho sabido, deixar a briga pra lá E entender o sentido, quando o dinheiro sonava Era só mais um filho, mas que a estrela não brilha Mas era só mais um filho, mas que a estrela não brilha Ele era brasileiro, mas era pai de família Era um bom tempo de som, ele saiu de manhã Pra lutar seu futebol, ter uma rosa pra irmã É um beijo da criança, com que eu não demora Falou pra sua esposa, que a estrela não brilha Era só mais um filho, mas que a estrela não brilha Era só mais um filho, mas que a estrela não brilha Mas era trabalhador, pegava o trem rodar Tinha boa vizinhança, era considerado Todo mundo dizia, era um cara maneiro Todos um bicho da louco, ele era fronteiro